Eduardo, fala-me da tua série O Agente Bobó O Agente Bobó Era assim, não era? Que sucesso! E por favor, canta a música Dessa série O Agente Bobó, corrija-me se sou enganado Foi assim radical, a série em que tu eras um polícia Um agente da GNR Não fazia sentido porque era Agente Bobó, mas era um polícia de GNR Então devia ser um guarda Isto está no Youtube Isto deve estar Agente Bobó Agente Bobó, Eduardo Madeira Fala-me desta Está aqui Isso foi há 89 mil anos E era uma coisa Absolutamente alucinada Sabes que eu te fiz coisas na minha vida Que não te orgulhas particularmente Como é que tu tavas Sim, sim, sim Ora, aqui está Agente Bobó Sempre a lutar com a sungaria E os drogados Olha, o Agente Bobó E no bairro da Jamaica Como é que o Agente Bobó reagiria Assim? Era assim? Era isto? Era isto? Era basicamente Era uma revelação Esta série fala disto Isto foi escrito por ti Qual é que era a premissa disto? Para mim Sim, qual era a premissa disto? Ora bem Isto foi Alguros nos anos Pá aí em 2005 Sei lá Um convite para Que me foi feito Na SIC Radical Para fazer um programa Na altura era o Pony? Era o Pony E pronto Eu fiz esta maloqueira Com a Philbox Do Porto Sim Era E basicamente Não era fácil gravar Aquilo Porque era lá para cima Nós normalmente fazíamos Tipo três episódios num dia Ah tu ias para o norte gravar aquilo? Ia lá acima gravar Sim Mas foi muito divertido Aliás Esta produtora que fez isto O Agente Pompom Era ali uns amigos Um grupo de fãs E amigos Que andavam sempre a pedir A propor-me para fazer Já tinha feito uma coisa com eles Que passou no Porto Canal Que na altura era Tinha outro nome Porto Canal era o Era o Porto Canal Tinha outro nome Tinha TV Norte Norte Tessegui Norte TV Não 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 sei NTV NTV Norte TV Não sei É possível E fiz um programa Na altura Já ali na ressaca Do Espolamol Que era precisamente O Espolamol Que era Em croma E não sei o que Numa coisa em croma Sim Uma coisa muito alucinável Sim Sim Muita fritaria Que era Ao vivo e a cores Espera aí Será que está cá Ao vivo Se o agente babou é estranho Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo e a cores Na volta está Ao vivo e a cores Será que aparece Não sei se aparece Não Aparece É Mateus Iquan Anitta Ao vivo e a cores É outra coisa O que aparece é isto Não interessa Mas deve haver alguns Também é bom isto Também é bom E fizemos esse programa Eu e o Phil E depois Passado uns tempos Desse programa acabar Eles convidaram-me outra vez E eu fui fazer isto Isto foram 10 episódios Ou 13 episódios Não sei na altura Era sempre tipo de 13 Agora já não é Mas eram 13 episódios Foram 13 episódios Uma alucinação Fritaria Tinha uma coisa muito boa As aventuras do agente babou Portanto Tinha uma coisa muito boa Que era Já não sei motivado porquê Não sei Há coisas que já não percebo Já estão na minha cabeça Já estão Mas tinha muitas gajas Tinha muita gaja boa Muita gaja boa Lá do norte E carros Muitos carros Vai buscar um bocadinho Quem era o ator Comediante Que tinha muitas gajas nuas O Ben Hill O Ben Hill Havia um bocadinho Ben Hill ali no agente babou Talvez Talvez Sim porque o Ben Hill Hoje em dia Um gajo vê o Ben Hill O Ben Hill é péssimo Epá pois é Mas aquilo foi assim Emmerri na altura Pois Mas é isso que eu ia dizer E o Herman também fala disso O Herman diz que o Ben Hill Foi muito importante para ele E que depois Mais tarde quando via E eu lembro-me de ver o Ben Hill Em nude E gostar Depois já Entretanto vi o Ben Hill É melhor não ver É experimento Para quem não sabe O que nós estamos a falar Ben Hill Sim sim Será que era O Ben Hill foi um dos Foi A certa altura Era o cómico mais famoso Do mundo Sim sim E ele tinha sempre E era este tipo de humor Que ele fazia aquelas caretas Era umas caretas Mas E é muito estúpido Isto é um bocadinho Vai buscar um bocadinho Aliás Como é que ele se chama Eu esqueço-me dos novos Qual é que é aquele ator Também Britânico 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 Que não fala Ah o Roanuck O Mr. Bean O Mr. Bean É um bocadinho Vai buscar um bocadinho disto Um bocadinho É um bocadinho É um bocadinho Sim sim Se bem que o Roanuck Apesar de tudo Mesmo vendo O Mr. Bean Pela quadrigésima Milionésima vez Sim Na RTP Os domingos Na altura notal Eu ainda me consigo E aqui já não consigo Porque isto já está tão Está datado Está datado Está datado E outra coisa E ele é tipo É mesmo o gajo Do E outra coisa Isto é altamente sexista Isto não se podia Hoje seria muito difícil Isto ter um sucesso Hoje em dia tudo era difícil de fazer Exato Hoje em dia Tudo Tudo foi feito há 10 anos para trás Aliás Há 5 anos para trás Era impossível O próprio agente de bobo Se quer não conseguias fazer agora Não Agente de bobo hoje em dia Seria absolutamente massacrado Destruído Eu iria preso As associações Eu iria preso Dos polícias Não iam deixar Não Ninguém ia deixar Nada a zero Montes de coisas Eu na outra vez Estava a ver os contemporâneos E Foi uma série Ótima Mítica 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 E há várias coisas Que estão nos contemporâneos Hoje em dia Seriam absolutamente impossíveis de fazer Em certa medida Nós somos uns Privilegiados Porque nós ainda vivemos um tempo Os últimos Os últimos Os moicanos Podemos fazer coisas que já Difícil Podem-se fazer Sabes onde? Na internet Sim Nós não tivemos isso? Não Nós ainda tivemos a internet na televisão Na televisão Pois Não O que vai acontecer é que Isto agora Eu vou te explicar Eu vejo isto como uma espécie de Uma espécie de neoconservadorismo Com outras motivações Ou seja Isto na verdade é uma reação Isto é uma É reacionário Sim Na verdade isto é reacionário Não é reacionário Mas não é de direita Não é um reacionário É o mais estranho É que isto não é reacionário É uma reação de esquerda É uma reação de esquerda O que é uma inversão total da coisa O que é que acontece? O que acontece é que nós Assim como antigamente Não se podia gozar Com a igreja Com aquelas coisas Católicas Sim E mesmo com o poder Não se podia Respeito dinheiro muito bonito Vem dinheiro do Salazar Não é? Com a religião A religião Hoje em dia É o contrário É Não se pode gozar Com as causas Do Lá está Do Mais ligadas à esquerda Digamos assim Ligadas à esquerda Não é? Ou seja A esquerda Que não conquistou Coisas muito importantes Mas agora passou por um Passou por um Para o Para o Para o Extremo oposto Ou seja Está quase a tocar Sim Porque há coisas Que já não se pode falar É um conservadorismo de esquerda Há um conservadorismo de esquerda Que é estranhíssimo Sim E que a mim Me choca bastante E o que acontece É que Mais dia Menos dia Vai haver uma reação E a reação Vai haver uma revolução Ou seja Tu já vês isso Vai haver uma revolução Sim Está a começar Uma génese Porque afasta pessoas da esquerda Exatamente Bem Isso então é ainda mais grave Que é as pessoas que fogem Da esquerda Por causa desse discurso E depois Porque não são Suficientemente esclarecidas Vão parar Ao extremo oposto Ao extremo oposto Até é preciso É preciso ter cuidado Porque É Afasta muito Muita gente Esse discurso Do Não se pode brincar Com ele Sim Sim O meu amigo Não pode brincar Com ele Não sei o que Que é uma coisa Que é salazarista Pá Calma A seguir ao 25 de Abril Foi Brinquem à vontade Depois aos poucos Como se faz outra vez Mas vem do outro extremo É curioso Esse fenómeno Mais uma pergunta aqui Do nosso Patreon.com Barra Rui Unas Urso inopinado Pergunta Bom dia amiguinhos malucos Edu Edu As pessoas tratam-te por Edu A Joana trata-te por Edu Não É por fofinho É por urso inopinado É ursinho Não Está trampolinhador Hoje estás completamente alinhador Tendo em conta a quantidade incrível De personagens que fazes Quase todas no ponto Não tens medo que um dia Queime um fusível na cabeça E fiques preso numa dessas personagens O resto da vida Poderias ficar a falar Lá a Jorge Jesus O osso O resto da vida O que te paraás dizer? Já pensei nisso Sabes que eu penso muitas vezes na loucura Penso muitas vezes na loucura Porque Porque Por já porque tenho 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 uma coisa muito estranha comigo Que é Eu sou uma espécie de imã Sou De atração Dos malucos Que os malucos vão ter comigo? Os malucos vão ter comigo Não sei se vêem em mim Um par Um porto seguro Um porto seguro Alguém que os compreenda Alguém que os compreenda O que é certo é que tenho Eu tenho histórias Inacreditáveis Com malucos Que vêm ter comigo A falar comigo Como por exemplo A história Que eu contei até Inclusivemente No 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 stand-up Com o Salvador E com o Bruno E com o Franco Bastos Quando fizemos alguma coisa No São Jorge Há pouco tempo Que é Do gajo Que vem ter comigo Com um pá Com arma Toda arrebentada Eu ia com a minha mulher E com a minha filha pequenina Ali ao pé da Marginal E um gajo vem ter comigo E diz Aliás Eu quando eu vi Um pacote de vinho na mão Mais um Lá vem ele De certeza que vai se meter comigo Passa para mim Madeira Pá Não me leves a mal Para já Deu-me logo um aperto de mão Logo O que implicou Que eu andei o resto da manhã Só podia tocar na minha filha Com a outra mão Com esta mão A outra andou assim O resto da manhã Não é por nada É porque o gajo Não estava propriamente limpo Pegajosa Da tua mãozinha É pá Sim Era vinho Com pouca Com pouca higiene Nada contra Mas desde que a gente Não troque E então O gajo disse É sim Madeira Eu estive institucionalizado Que não seja Estava a vontade de rir Mas não tem vontade Não tem vontade Estive dentro Estive dentro Na verdade Estive institucionalizado E vou-te só dizer uma cena Não quero estar a chatear Vou-te só dizer uma cena Não é toda a gente Porque eu não falava Contra toda a gente lá dentro Mas vou-te dizer uma coisa Tu entre os assassinos És grande Entre os assassinos És grande Tu és grande Entre os assassinos Espera aí Vamos lá aqui Escalpizar isto Não há Entre os assassinos És grande O que é que tu respondeste A isso? Riste? Eu disse Muito obrigado Muito bom Vá Fica bem Gajo Me trouxe assassinos És grande Só uma espécie de um mito Para os assassinos O que pode acontecer também Tens que ver as coisas ao contrário Os próprios malucos também podem dizer É pá Aquele Eduardo Madeira Está sempre a vir connosco Sim, sim É pá Não sei Não me digas Que encontraste o Eduardo Madeira Encontrei-se Sim senhor O gajo anda atrás de nós Não sei se encontrei nós Um porto seguro Não sei o que é que ele disse E porquê é que ele disse aquilo Mas isso leva-me a pensar muitas vezes Que não só esse facto De ser uma atração muito grande sobre os malucos Se não serei um par deles E eu cheguei à conclusão recentemente Relativamente recente Que na verdade eu sou só uma pessoa normal Que tem momentos de loucura Como tu puseste o teu post no Instagram É pá Eu não quero achar mais do que isso Porque eu na verdade Tenho muitos momentos Em que eu estou normal E esforço-me por ser normal Sim Sim Percebes Porque eu depois também sei que De vez em quando Sim, virar a boneca Virar a boneca Mas Repara Eu não sou maluco Não sou maluco Olha aqui Eu gosto Sabes que eu gosto muito Da expressão maluco beleza Tu és um maluco beleza Eu acho que o beleza vem Na minha exceção da expressão O beleza é justamente ter essa Esses momentos de sanidade Sim, ter noção De ter noção Pá, mas é preciso sermos malucos Sim, sim Uma vida sem maluquice Uma vida sem estes momentos Pá, e se me permites Madeira Porque foi um dos teus últimos postos Tu aqui a dançar Com a tua querida mulher Isto é preciso Estás a ver Eu acho que a vida é muito mais rica Nada contra quem não faça Não é? Sim, sim Quem não se sente à vontade para fazer isto Nem toda a gente tem que fazer isto Nem toda a gente tem uma mulher Ou um homem Sim E se junta assim um casal Mas isto é preciso Não haver Acho que torna a vida muito mais rica Muito mais completa Pá, porque isto é ridículo É, é ridículo Vamos fazer E depois vendo Passado umas horas Eu digo tipo E passado uns dias Olha agora Olha agora tu a rever Mas depois tens a Joana Que também não ajuda Não ajuda Sim, sim Não é a pessoa que me diz Vamos lá parar Não, é como diz Ela diz Fala como tu dizes Sim, sim Portanto Sim, epá Nós temos muito isso Sabes Uma cena muito difícil Na nossa relação É que somos comedy buddies Percebes É Que é difícil É difícil teres essa cena Eu já tive Pronto Relações para trás Mas podia funcionar ao contrário Às vezes Uma relação com alguém Que é o oposto Também dá aquele equilíbrio Mas eu sempre pensei nisso Sempre pensei nisso E na verdade É verdade Isso é verdade Ou seja Quando as pessoas São muito diferentes Também compensam-se Equilíbram-se Neste caso Tem corrido bem Pelo menos até agora Tem corrido bem O que é que isto provocou em mim? Eu sempre tive Aquela onda De muitos amigos Sabes Muita malta Com quem trabalhei Com quem me dava Amigos também muito malucos Brincalhões Quando tu tens Uma deste género em casa Uma pessoa deste género em casa Uma maluca destas Muitas vezes Dás por ti a pensar assim Eu não preciso ir para a rua Eu não preciso ir Eu não preciso ir Ter com os meus amigos Inclusive a mente de sexo Não é que eu não posso ter Com os meus amigos Nunca pintou E muito pinaste tu Com os teus amigos Antes O pinavas antes Antes da primeira jovem Ok Vamos a mais uma perguntinha Depois temos que falar do filme Que está aí Que já estreou E está até um bom Está a correr bem Está a correr bem Muito bem até No cinema português atual Seguidor de Cristo Pergunta Seguidor de Cristo Pergunta Olha lá está uma coisa Que nós falámos há três anos Que eu recordo Que tu tinhas Virado católico Sim sim E vou-te dizer uma coisa Na altura não te compreendi E até devo ter tido Uma reação Sim sim Muito Toda a gente teve E a maior parte das pessoas Lá está mais uma maluqueira do Eduardo Sim 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 Mas hoje meu caro Eduardo Madeira Já faz sentido Faz todo o sentido Eu digo Meio a brincar Meio a sério Que estou a pensar Seriamente em tornar-me católico Apesar de E isto é que pode ser Um bocadinho desconcertante Não ser propriamente Um crente de Deus Ser Não acreditar em Deus Na existência de Deus Enquanto figura Sim Mas isso é tudo Concepções Um bocado abstratas Um bocado abstratas Mas os valores Que a igreja católica Passa E propaga São valores Com os quais Eu me identifico Sim Quando não são estragados São Quando não são estragados Acabam-nos a nós Não os Mantê-los 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 puros Portanto eu os compreendo Sim sim Por completo Vais à igreja Não Não vou à igreja Eu ia algumas vezes Fui algumas vezes Foi lá que viste o Raulquiao Eu lembro dessa história Exatamente Eu fui algumas vezes À igreja da parede As missas Não tenho paciência Para as missas Peço imensa desculpa A todas as meus crentes Aos meus A crentes Mais Mais fervorosos Mas eu não tenho paciência Eu ao fim de 4 minutos Eu estou a cair para o chão Cheio de sono Tenho que vir para a rua Sim Mas havia uma coisa Que me provocava imensa paz E que é uma espécie Equivalente do tantra Do budismo E de E de E de outra coisa Qualquer do judaísmo Que agora não me lembro Pronto Eu acho que aquilo dá Em todas as religiões Parecido Que é o terço Rezar o terço Que é um mantra quase Sim Um mantra Exatamente E E na verdade Eu ia rezar o terço Com as velhas Na parede Na igreja da parede Portanto era normalmente Eu mais 5 ou 6 velhas Sempre bem acolhido Nunca te olharam de lado Se era o princípio Olha o que é que este macaco Está aqui a fazer Sim Nunca perceberam muito bem O que é que eu estava ali a fazer Sim Mas também nunca me perguntaram E eu estava ali Eu vou-te dizer uma coisa O meu momento de conversão Eu estava a viver um período muito grave da minha vida Muito complicado Muito complicado mesmo A vários níveis E falei com a Joana E teve alguma influência Mas de qualquer forma Eu também tinha um vazio E estava mal Estava muito mal E entrei na igreja da parede Precisamente Entrei ao Calhas Um dia vou passar à porta De carro E paro o carro Mal estacionado E entro Há quanto tempo não entravas numa igreja? Não entrava numa igreja Sei lá Talvez há uns 20 anos Não sei Ah não sei Casamento Sim Que lá está Com um gajo Já se sabe que vai levar uma seca brutal Só estás a pensar No momento em que eles dão o beijo Sim Para passar ali Sim Epá E eu posso dizer que Não sei o que aconteceu Mas Durante Rezar o terço Ah mas tu assististe uma missa? Não Não, não fui rezar Estavam as velhas a rezar o terço E tu juntaste-te a elas? Eu juntei-me Sentei-me ao lado delas E tu já sabias o terço? Eu não sabia que sabia Isso é que foi o mais chocante E posso dizer que Eu não sou muito de churamingar Não sei o que Às vezes choro em coisas estranhas Que também prova que se calhar Não sou uma pessoa normal Choro em coisas estranhas Não choro Naquele momento do filme Em que toda a gente chora Mas depois choro Num momento que o pessoal diz Então mas ela está só A mudar os pistões ao jeep Estão a ver? Podes ter um choro retardado Isso é uma coisa Qualquer que Se calhar fica a pensar Pode ser isso Pode ficar a pensar E depois De repente à frente E eu na verdade chorei ali Compulsivamente Como não chorava Se calhar desde os 12 anos Ao pé das senhoras Ao pé das senhoras E a rezar a Ave Maria Ave Maria Ave Maria Exato com elas E perceber que tinha cá dentro aquilo Sim Onde é que estava? Estava cá atrás No cérebro Num cantinho Guardado Saiu tudo direitinho E de volta E senti E eu percebo claramente Repara Eu várias vezes faço esta referência Eu fui à Índia Aquilo transformou-me E eu percebi que a cultura Há vários caminhos para chegar A essa dimensão que tu me falas Eu acho que sim Através do judaísmo Através de qualquer religião Mas a nossa A que me é mais próxima Culturalmente sim É a igreja católica Pois culturalmente sim Portanto aquilo faz-nos sentido a nós Claro Podíamos encontrar Há pessoas que encontram no budismo Mesmo sendo ocidentais Encontram no budismo Claro Mas eu agora percebo Que a igreja católica O cutulicismo Pode ser um meio Para atingir Um fim Que é uma paz espiritual Se te faz sentir bem É válido É válido Pronto Para mim é isso que eu penso E aquilo faz-me sentir bem Agora ultimamente não tenho ido Não tenho ido Não tenho tido muito tempo Mas acredito que é uma coisa que eu Que eu Não sou nenhum fundamentalista Sim Há coisas que eu acho que não fazem sentido nenhum Muitas Mas Mas eu fui uma conversão Tranquila Uma conversão tranquila Não foi revolucionária Não Não foi uma coisa Se bem que houve um momento Quase catársico 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 Catártico 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 Foi forte Foi fortíssimo Foi fortíssimo Lembro-me perfeitamente desse dia Senti ali uma coisa de Parece que estamos a Cristina Ferreira Nossa Senti ali uma coisa de Fortíssimo Chorei Limpei E quando saí estava tipo Então vamos lá Enfrentar aqui o resto Vamos enfrentar as coisas Foste a Roma Eu também fui a Roma Por pouco não nos encontramos É pá Nós estivemos em Roma Praticamente na auto Porque onde eu vi a tua fotografia No Coliseu Sim Tinha estado lá umas horas antes Carazes Antes Ou quase Ou quase Devias estar numa ponta e na outra Só que a gente Só que eu só ouvi a tua fotografia Mais tarde Exato Também não sei se coloquei logo a fotografia Pois calhar Pois eu também ponho com delay Então eu já cá estava Ainda estava há pouca coisa Pronto Eu hoje puse uma fotografia Ontem puse uma fotografia do Coliseu Exato Um gajo não põe logo tudo Exato Portanto Eu não sei Mas quando eu ouvi Eu disse Então nós estivemos há um bocado lá Ficámos tipo Foste à Praça de São Pedro Fui à Praça de São Pedro Mas não viste o Papa Portanto não viste no domingo Eu fui no domingo e vi o Papa Eu fui para lá ver o museu Ah tu viste o Papa É pá que maravilha Pois pois Meu caro Eu gostava de ter visto Eu fui lá com o intuito de ver o museu O museu do Vaticano E a Capela Sistina e tudo mais Só que o domingo está fechado Só que tem uma coisa boa Ao domingo fala o Papa Fala o Papa Pois é Portanto não tens museu Compensa uma coisa Compensa Era meio-dia Vi o Papa Vi o Papa E pronto Foi uma experiência giro Porque eu admito É pá É uma coisa que vale a pena Mas isso é independentemente De ser católico ou não Isso é É como um gajo Ver o Nelson Mandela Ou ver Estás a ver uma grande figura Inspiradora E não sei o quê E senti-me um privilegiado É É giro Por aqui haver uma coisa Que o mundo inteiro está a ver Pá infelizmente não consegui fazer isso Porque lá está Porque fui para a Veneza depois E Mas por acaso Ficou-me cá dentro Ficou-me cá dentro Vamos Aqui a pergunta do seguidor de Cristo Gostaria de perguntar ao Osório Ao Osório Não é ao Eduardo Madeira Qual é a opinião dele Sobre o maluco Beleza O Osório Uma personagem que tu criaste Sim No 5 para a meia-noite Em que está sempre Contra tudo Tudo É um hater É o hater profissional Começou precisamente Por causa dos haters Até do 5 para a meia-noite Porque aquela nova Com a Filomena Aquilo ao início Teve muitos haters A sério? Mata que dizia o quê? Ao princípio foi O que é que essa gaja está aí a fazer? Pois Lá está Sexismo Machismo Tudo o que é Insecurável E o que para trás é que era bom E para trás E para a frente Tinha que ser Bom O que interessa é que ela Ela provou Ela é uma miúda Com muita força E acho que nunca houve Uma apresentadora tão boa Do 5 para a meia-noite Ela tem a força da natureza Eu acho ela incrível E o que é que acontece? Mas este hater Era uma espécie de Assúmulo de todos os haters Ele dizia mal do próprio programa E dela e de toda a gente E isso acabou por funcionar muito bem E hoje em dia Há muita gente que me trata por Osório É mais uma daquelas situações Em que eu vou pelas ruas Osório Osório Há por mim A gente a trata-me por Osório Assim como pedem Para tu imitares o Jesus Para imitares o... Pois já Os Jesus é muito Os Jesus é muito Mas também ainda do tempo de esfolamol Há muita coisa Ou seja, já é uma carreira Que já permite as pessoas Chamarem-me várias Este é um dos últimos Que ficou na cabeça das pessoas De uma maneira Não estava à espera Porque isto não é nada Isto é um gajo com os óculos E uma sandália E há aqui muito adlib no meio Há texto com certeza Há o texto é da Patrícia Castanheira E ela É uma colaboração muito porreira Porque Ela Ela Tem ideias muito giras E Trabalhamos muito bem os dois Mas há aqui muito improviso também no meio De certeza Há algum improviso Há E este Olha a minha Quando se começa a achar senhora Isso é que ela exalta-se a certa altura Ela exalta-se a certa altura Tira e queda Trabalham muito bem Não deixam-te acabar uma Olha Estou para falar assim Ela tira o telemóvel do bolso E as redes As pessoas Eu por acaso Não sei se pode-se ver aí Aquele vantagem É que este tipo de personagens Dá para improvisares como ao caraças Porque o gajo Podes sair do texto quando quiseres Bom Tira e queda Filme Que estreou Há O que? Uma semana? Estreou uma semana Fez ontem uma semana E que está a correr muito bem Vamos aqui criar aquele momentozinho De promoção Fala-me deste Tira e queda Eu vi A peça Que deu origem A este filme Mas ninguém me olha que tu Para me explicares O que é que nós podemos encontrar aqui Ora bem Aquela entrevistazinha da praxe Que tens que dar a toda a gente Para explicar sobre o filme Tira e queda É um filme É comédia É comédia É comédia É uma comédia Não é fácil fazer comédia em Portugal Porque se o cinema português É Fez a aguinha? Se é o cinema Sim, já agora Não me agradeço Se o cinema português É muitas vezes atacado pela crítica Se for comédia então É Eleva Não há nenhuma comédia Eu não me lembro de nenhuma comédia Que tenha 250 Só essas eram boas A preta e branca Só as comédias a preta e branca Acabou A partir do momento em que vem a cores Estragou-se Estragou tudo Estragou tudo A cores estragou a comédia A cores estragou tudo E o que é que acontece? O que acontece é que Na realidade Este filme é um filme que pretende só divertir E criar boa disposição São dois cromos Há aqui muitos bonecos Que já faziam Sim, entra um bocadinho também Esta coisa Por exemplo Do Sócrates Do Donald Trump E tal Mas Obrigado Mas é um filme que pretende divertir Eu acho que há pessoas Há muita gente que se diverte E que gosta E que não vai à procura De uma segunda camada De cinema De autores Ou com uma mensagem Qualquer Uma crítica Não há mensagem Nem há crítica nenhuma Há o Palhaçada O palhaçada O intuito de divertir Que as pessoas tenham um bom momento Se é conseguido Eu tenho pessoas a dizer Que adoraram o filme Tenho pessoas a dizer Que não gostaram Tenho pessoas a dizer Que podia ser melhor Estava à espera de mais Mas tenho muita gente a dizer Que adorou Epá Enfim Olha Eu creio que A gente se for fazendo Filmes com regularidade Vamos melhorando Vamos melhorando E vamos aprendendo E vamos pensando assim Epá Para o próximo Já vou pôr uma coisa assim Fazendo outra Agora se não houver cinema português Se não houver cinema português Comercial Levar pessoas ao cinema Estamos feitos Eu já falei com o Ramon O realizador Sim Do teu filme Ramon Ramon que é? Ramon De Los Santos De Los Santos E por gás já tinha Trabalhado com ele E pá Ainda não vi o filme Portanto não posso opinar Mas obviamente Tenho muita vontade E são dois colegas E pá Vou morrer Se bem que Há esta coisa estranha Porque eu já te conheço E eu não sou um público normal Entendes? Não O problema é esse O problema é que Nós Nem eu Nem eu Pois Eu olho para isto E vejo muitas Muitas coisas Que as outras pessoas Não estão a ver E que eu acho Que são fragilidades Que eu podia ter feito melhor Ou podia ter resolvido assim Nós temos isso Nós temos esse olhar Porque nós estamos dentro do meio Não é? É exatamente como uma pessoa Que está a ver uma pessoa Deitada Numa coisa E está um médico E tu estás a olhar para a pessoa E diz Esta pessoa vai morrer Então ele está a ficar roxo E o médico Esse percebe é normal Esse percebe é normal Porque ele está a fazer Já antecipa Já sabes o que é que eu ia seguir Exatamente E nós estamos um bocado a viver isso Estamos a ver um filme E estamos a pensar Olha aqui Se calhar isto podia ter É pá Aqui podia ter falado Ou antecipamos a punchline Já antecipamos a punchline Já sei o que é que vai E para onde é que vai Portanto É por aí Percebes É por aí Ok Vamos a mais uma perguntinha Esta vem do John Olá a todos Qual a menor A menor A menor Maluquice que fizeste A menor E a viagem favorita São as duas perguntas do John Olá John Obrigado John É pá A menor Maluquice Se calhar queria dizer maior Porque a menor A menor Mas isso é que é a dificuldade A dificuldade é essa Porque a maior Se quer que tu consegues dizer Agora a maior A maior Consegue dizer Algumas A menor Eu acho que todos os dias Faço maluquices menores Por exemplo Falar sozinho Eu acho que a vida Tem que ser feita De pequenos menores Eu falo muitas vezes sozinho E ainda hoje Estava Olha Mais uma vez Em relação a essa coisa Da loucura Ainda hoje Estava a ver um tipo Numa bomba de gasolina Que eu creio que já ouvi falar Uma história dele Que já falou comigo também Que acho que é esquizofrénico Estava a beber um Red Bull E a fumar um cigarro E a falar sozinho E a minha mulher disse Tu não podes estar Eu estava a olhar para ele Estava a dizer Olha para aquilo Estava a dizer Tu estás sempre a falar sozinho Porque é que estás a gozar A única coisa que não faz É fumar e beber Red Bull Logo de manhã Agora Falar sozinho Tu falas sozinho E eu É verdade Eu falo muitas vezes Portanto é uma maluquice Que eu faço Eu não sei se é uma maluquice Já ouvi notícias Ou estudos Que dizem que Falar sozinho É um ato É um sinónimo É um sinal de inteligência Alguma inteligência Fora do Isso foi algum gajo Que fala sozinho Inventou essa Ele escreveu aquilo A falar sozinho Agora vou escrever A minha mulher A minha mulher não vai nos gostar Nada que eu diga isto A minha mulher fala muito sozinha Ah pois Fala sozinha Os meus dois filhos E tu tens crianças Um já é um bocadinho mais velho Tem 12 anos E ele fala muito sozinho Eu acho que é uma coisa Que as crianças fazem naturalmente E depois nós perdemos com Talvez Porque socialmente Não é muito aceito Não é não Não é não Eu já dei muitas vezes Por mim a falar sozinho E as pessoas olharem para mim É maluco Eu gosto de disfarço Disfarço porquê? Porque como há os telemóveis No carro Que tem aquela coisa Que tu vais a falar E eu às vezes Vou a falar mesmo sozinho E quando as pessoas falam Eu tipo É pá estou aqui no telemóvel Não estou a falar sozinho Algumas vezes estou a falar sozinho E pronto A viagem favorita É pá não faço ideia Eu acho que esta última Que fiz é muito gira Mas foi pequenina pá Quatro dias É pouco Quatro dias sábado pouco Sábado pouco Eu tive quatro dias também a Roma E pá aí Mais um dia Já estava a ganhar um bocadinho Tu foste a Veneza ainda Sim É agradável Foi pois Mas é agradável É pá tudo o que seja Sair um bocadinho do nosso Eu viajei muito Muito Nos últimos tempos Viajei muito Muito mesmo Em trabalho Ou por Ou por Em lazer E Sei lá Fui por exemplo A Macau E a Hong Kong Fui fazer um espetáculo A Macau A Macau? Quando é que isso aconteceu? Foi em 2017 Fui ao Teatro de Dom Pedro Quinto fazer um espetáculo Como o Stand-up? Stand-up Sim Para a comunidade portuguesa De Macau No Teatro de Dom Pedro E estava esgotado Estava cheio E foi uma viagem incrível Não é? Mas foi trabalho Quanto tempo estiveste lá? Eu em Macau mesmo Estive para aí três dias Depois estive um dia a Hong Kong Foi muito giro Muito giro Fui daqui para Dubai Dubai para Hong Kong Depois quando cheguei a Hong Kong Fui logo para Macau E depois pedi Fiz aquilo de forma Que então voltava um bocadinho mais Mais cedo para Hong Kong Sim Para ficar lá um tempinho E já Curtir a cidade E curti imenso Macau e Hong Kong E não sei o que Mas lá está Não sei se foi a viagem Que é a mais favorita Não sei Sim mas que é que marcou Marcou Mas se marcou Foi diferente Muito diferente das outras Pois porque um gajo Eu faço muito Por uma questão de às vezes tempo Viagens pela Europa Ou Estados Unidos Tipo Nova York Sim mas é a nossa cultura Pois estamos dentro Da nossa cena Não é Olha há pouco tempo Fui a Marrakech Já não ia há muito tempo Eu acho que essa foi muito fixe Marrakech Também não conheço Marrocos Marrakech é assim Tu apanhas um avião É uma hora de caminho Uma hora Uma hora Uma hora Marrakech sim Marrakech mesmo A Terras em Marrakech A Terras em Marrakech E uma hora Depois de sair de Lisboa Que é quase o mesmo Tu ires Sei lá Para o Porto quase O Porto com o aeroporto Sim Não aterras mesmo No centro do aeroporto Apanhas o avião em Lisboa Apanhas o avião em Lisboa Aterras uma hora depois Em Marrakech E estás Noutro sítio Estás noutra civilização Não tem nada a ver com nada E há Nada Nada Não há nenhum ponto de contacto Com nada Ou seja Há ali aquele Aquele mar a meio E do outro lado É outra cena É muito fixe É muito fixe Porque Porque Lavas as vistas É para estás Noutra civilização E relativizas tudo Não é? É Percebes o que é que nós estamos bem O que é que estamos mal O que é que estamos É completamente diferente Estás a ver É completamente diferente Mas muito fixe E é um sítio onde Sentes muito seguro Curiosamente Mas não levas com aquele número Dos 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 vendedores Que eles são muito insistentes Muito insistentes Na sua venda Não As pessoas com quem eu falo É o que se acham mais é isto É pá Os gajos são muito achados São muito achados É pá Sim Mas não é assim tanto As pessoas também têm uma tendência Dramatizam Dramatizam Para exagerar Porque tu Se souberes educadamente Fizeres uma cara E pá E foi muito fixe Eu fui assim Com este aspecto que estou agora Tipo com uma barba Não sei o que Foi no verão E os gajos Houve uma coisa muito estranha Que foi Tratavam por ali babá Ali babá Por causa da barba Tudo que tem a barba é ali babá Será? Eu depois tentei procurar E não sei o que Ali babá É uma espécie De um tipo Que é Que consegue Escapar-se É forte E consegue escapar-se Dos ladrões Que é essa Um bocadinho Que vem da Fábula Da fábula Do ali babá Dos quatro ladrões Mas o que é certo É que Houve duas ou três vezes Que ouvi o ali babá Mas eu pensava Que não era para mim Sim Ali babá Ali babá Ali babá E a Joana é que me disse Olha que isto Ele é para ti Eles vão te chamar ali babá Eu disse É pá Não pá Lá estás tu Já te disse que não E ela Não Mas hoje já é a terceira ou quarta vez Que eu vejo eles chamarem E passa um velhote por mim E faz assim Ali babá E eu fiquei tipo Ok Olha Não sabes Se é um elogioso Ou se não é Pode querer dizer Lá em meus votos Meu atrasado mental Meu atrasado mental Meu grande atrasado mental Se que eram os malucos Para Eram os malucos a falar contigo Sim Ou então eram os malucos lá Os malucos lá Eram os malucos a falar Mais uma vez Chelsea Varão Eduardo Tendo em conta o teu Largo espectro de ação No mundo do espetáculo Barra comédia Se tivesse escolher uma Qual seria a vertente Da tua carreira artística Que escolherias fazer Para o resto da vida E já agora Não tens vontade De sair um pouco Dos projetos de grupo Em que te encontras inserido E apostares numa performance A solo E em nome próprio Que fosse TV Rádio, cinema Stand up, etc Olha Boas perguntas Sim senhor Chelsea Varão Boas perguntas Boas perguntas Boas perguntas Boas perguntas